Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que está na descrição será o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom pessoal, a Skybridge Capital, que é uma empresa de consultoria com mais de 7 bilhões de dólares em ativos sob gestão, deu um depoimento acerca do Bitcoin, afirmando que, de acordo com o seu ponto de vista, o Bitcoin é um ativo que pode ser negociado a bem mais de 500 mil dólares por unidade. Bom, e como eles imaginam que isso vai ser alcançado? Através do rompimento do fator que torna o Bitcoin um nicho de mercado. Então, eles pensam que as empresas vão começar a comprar cada vez mais Bitcoin, e agora palavras minhas, tá? E essas empresas vão ter que declarar publicamente que estão comprando Bitcoin, e vai chegar uma hora que elas vão mesmo declarar, ah, estamos comprando Bitcoin, porque quando elas declararem aí que vão fazer o preço subir. Mas enfim, até o momento o Bitcoin infelizmente é um certo tipo de ativo que é necessário um conhecimento básico a respeito dele. Ou talvez a respeito de tecnologia, coisa que a gente vê que, ainda assim, tem muito caminho a ser trilhado, né? Porque hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, existem muitas pessoas que são relativamente analfabetas tecnológicas. Elas até usam um celular, mas ela não vai entender necessariamente o que é e como funciona uma transação de Bitcoin. Fora o fato de que ainda existe aquele estigma antigo, que tá ficando ultrapassado, que Bitcoin é moeda de bandido. E a gente já teve até pesquisa da Narcóticos, lá nos Estados Unidos, falando que não, Bitcoin não é usado pro crime, né? E o índice do quanto ele é usado pro crime é um negócio tão baixo, tão ínfimo, que não faz nem cócega no índice geral. Então, basicamente, quando as empresas entrarem no Bitcoin, declararem que estão no Bitcoin, a gente vai ver a quebra da barreira do Bitcoin ser um ativo de nicho. E, a partir desse momento, ele vai alcançar uma valorização quase infinda, a ponto de passar facilmente o valor dos 500 mil dólares. Bom, e o COO da empresa ainda afirmou categoricamente que acredita... Presta atenção! No Bitcoin batendo aí 100 mil dólares em até menos de um ano. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.